Na noite de ontem, quarta-feira, a presidente da FUP, juntamente com o Conselho Municipal de Cultura, se reuniram com artistas de diversos segmentos para debater sobre a Lei Aldeblanc, que tem sido um instrumento vital para o apoio e fomento das atividades culturais. A OITIVA visa garantir transparência e eficiência na distribuição dos fundos, além de coletar contribuições e sugestões daqueles que estão diretamente ligados à arte e à cultura local. Hoje a gente vai sentar com os segmentos culturais que existem dentro do município de Pedreiras e eles vão dizer o que eles esperam que esteja contido dentro dos editais. A Lei Aldeblanc, que leva o nome do cantor e compositor Aldeblanc, que foi um poeta na área da música, ele foi um lutador contra a questão ditatorial e a lei vem de encontro a isso, ela vem democratizar o acesso à cultura. Então, se ela democratiza o acesso à cultura, nada mais justo do que a gente ouvir os fazedores de cultura do município, para a gente poder colocar dentro dos editais aquilo que eles esperam que esteja lá. O músico, ele quer gravar um CD, ele vai me dizer, eu tenho necessidade de gravar um CD. O escritor, eu tenho necessidade de escrever um livro, ele vai colocar para a gente estudar de que forma isso vai ser contemplado dentro do edital. E é isso que a gente está aqui e espera que eles tenham essa participação efetiva para a gente construir juntos esses editais, as ideias vindo deles e que a gente, enquanto FUP, atenda na medida em que a lei nos permita. A partir daqui, qual o próximo passo? O próximo passo a gente vai colocar as ideias nos editais, vai mostrar para o conselho para ver se está contento e nisso nós vamos lançar os editais. Uma coisa que também está acontecendo paralela a isso é a adequação orçamentária, que foi mandada para a Câmara e ontem foi lida na sessão que houve e na próxima terça-feira será a aprovação desta lei. Rapaz, falar de cultura é sempre muito rico para a gente. Nós que somos músicos, somos artistas, que vivemos em pedreiras, que pedreiras hoje é considerado o berço da cultura do Maranhão, certo? Para a gente é muito importante você ter que discutir, poder dar suas ideias a respeito das coisas. Esses incentivos motivam ainda mais o artista? É, em parte sim, está entendendo? E muitas coisas ainda que deveriam ser feitas, certo? Por isso que a gente está nessa luta de correr, de brigar pelo nosso lugar. É uma lei que vem dando a possibilidade da gente se movimentar melhor em termos financeiros. Já começa por aí, né? Porque sem o dinheiro nada feito, a gente não consegue fazer nada. Mas não só o dinheiro que envolve a coisa, mas nós músicos, né? Que hoje em dia temos uma associação, né? Que você sabe disso. E essa associação vem priorizando justamente esse lado, cobrindo de qualquer forma aí para que a gente tenha um respaldo musicalmente, né? Dentro da nossa profissão.